Eu fui nocauteado pela sedução Foi mais forte que eu caí na tentação Fez um estrago feio no meu coração Foi um descuido meu deixar acontecer Doideira de momento, esse foi meu mal Amanheceu e o jogado em seus braços Atração fatal Foi a gota d'água, foi Machucou e foi cruel Vacilei e ela vi um bilhete escrito No um índio motel Foi a gota d'água, foi Eu que sempre fui fiel Mas fiz tudo errado Fiquei sem as ruas Nem favo, nem mel Eu fui nocauteado pela sedução Foi mais forte que eu caí na tentação Fez um estrago feio no meu coração Foi um descuido meu deixar acontecer Doideira de momento, esse foi meu mal Amanheceu e o jogado em seus braços Atração fatal Foi a gota d'água, foi Machucou e foi cruel Vacilei e ela vi um bilhete escrito No um índio motel Foi a gota d'água, foi Eu que sempre fui fiel Mas fiz tudo errado Fiquei sem as ruas Nem favo, nem mel Quem gostou, pode fazer barulho Gê é o seguinte Quando você me ligou Dizendo que acabou Confesso, fiquei mal Saí de casa apressado Quase bato o carro Avancei o sinal Um filme na minha cabeça Trouxe à tona tudo Que a gente viveu Não dá pra aceitar Que você me esqueceu Tantos planos Deixamos pra depois Tô chorando Nesse trânsito pensando E nós dois Me espera Tô chegando aí pra gente conversar Pare e pense pra não se precipitar Será que o encanto quebrou Será que o encanto quebrou se perdeu? Eu olho pra esse anel de compromisso Estou te perdendo, mas não acredito Será que já era aquele nosso amor? E toda essa espera de nada valeu? Será que o seu pra sempre acabou? E o seu coração se desconectou Do meu Tantos planos Deixamos pra depois Deixamos pra depois Tô chorando Nesse trânsito Nesse trânsito pensando em nós dois Estou te perdendo Estou te perdendo, mas não acredito Será que o seu pra sempre acabou? E o seu coração se desconectou Do meu Fala que foi só um erro Tudo pra boca pra fora Que se arrependeu Diz que tava sem juízo Deve ser alguma coisa que você bebeu Que não era verdade Tudo que você jurou E que amanhã bem cedo A gente vai fazer amor Bata essa vontade de estar com você Eu tô com saudade Vem me procurar Não me importa se amanhã eu vou sofrer Tente pra me agradar Diz que sou o amor perfeito pra você E ninguém no mundo vai nos separar Na verdade Na verdade fala o que eu quero ensinar Fala que foi só um erro Tudo pra mim no mundo vai nos separar Tudo pra mim no mundo vai nos separar E que amanhã bem cedo E que amanhã vem cedo E que amanhã vem cedo A gente vai fazer amor E que amanhã vem cedo E que amanhã vem cedo E que amanhã é o amor perfeito pra mim no mundo vai nos separar Na verdade, fala o que eu quero escutar Na verdade, fala o que eu quero escutar Um beijo na minha boca, eu me entrego tudo Nossa história é linda, mas é um caso louco Então deixa Pegue suas coisas, pode vir pra cá Você deixou a naçãozinha e eu soube aproveitar Escute o que eu vou te dizer Você vai te maltratar, eu faço o que ela quer fazer Beijo a minha boca, eu me entrego tudo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é um caso louco Ela é casada e quer se separar Então deixa seu marido Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Escute o que eu vou te dizer Perdeu pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Escute o que eu vou te dizer Você vai te maltratar, eu faço o que ela quer fazer Comigo Se eu não posso ter, fico imaginando Se me faltar, fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando Você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala aí também Mas ficar imaginando Não vai adiantar E nem ficar sentado esperando Você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui 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 Vem debaixo a rir do seu nariz Diz, diz Tio Você deu casamento, amor Vem debaixo a rir do seu nariz Tão infeliz Porque existe Existe traição que a gente não Consegue superar O mais é onde doer E essa traição só chega Pra nos machos Diz, diz E quem já foi traído E quem já foi traído Vamos ali beber No vaso da esquina Um dia você vai encontrar Encontrar o quê? Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído E quem já foi traído Vamos ali beber No vaso da esquina Um dia você vai encontrar Encontrar o quê? Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu refrão é como dor E sei que você tem o seu valor Existe traição que a gente não Consegue superar Consegue superar O mais é onde doer E essa traição só chega Pra nos machucar E quem já foi traído E quem já foi traído Vamos ali beber No vaso da esquina Um dia você vai encontrar Encontrar o quê? Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber No vaso da esquina Um dia você vai encontrar Encontrar o quê? Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Sei que você tem o seu valor Família de tsunami É como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Fumar! Eu, hein! Rmgravações.com Olha onde eu vim parar Mas uma vez meu coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da padrinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com o seu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mas uma vez meu coração Se apaixonou pela pessoa Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da padrinha Não existia nada E é com o seu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Quem gostou pode fazer barulho E aí, seu agente E aí, seu agente Seu belo dia de repente você some Desse dia pra cá Já fiz greve de fome E aí, seu agente E aí, seu agente E aí, seu agente Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Um belo dia E aí, seu agente De repente você some Desse dia pra cá Já fiz greve de fome Emagreci E te esperei Só o papo sabe o tanto que chorei Mas quer saber que nada não Que é você beber Na fila do pão Meu coração trocou de fome Meu coração trocou de fome Meu coração trocou de fome Como quem troca de roupa Achei o baile Joga a mãozinha em cima Que é o povo Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile Quem gostou faz barulho, gente Quem gostou faz barulho Obrigado, irmão Obrigado, Bruno Valeu, Salvador Vamos, Brune Fala que foi só um erro Tudo da boca pra fora Que se arrependeu Diz que tava sem juízo Deve ser alguma coisa Que você bebeu Que não era verdade Tudo que você jurou E que amanhã bem cedo A gente vai fazer amor Bata essa vontade de estar com você Eu tô com saudade Vem me procurar Não me importa se amanhã eu vou sofrer Vem de pra me agradar Diz que sou o amor Perfeito pra você Que ninguém no mundo Vai nos separar Na verdade Fala o que eu quero estudar Fala que foi só um erro Tudo da boca pra fora Que se arrependeu Diz que tava sem juízo Deve ser alguma coisa Que você bebeu Que não era verdade Tudo que você jurou E que amanhã bem cedo A gente vai fazer amor Bata essa vontade Bata essa vontade de estar com você Diz que eu tô com saudade Diz que eu tô com saudade Diz que eu tô com saudade Vem me procurar Diz que eu tô com saudade 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 Se eu não posso ter, fico imaginando Se me faltar, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Você é minha doce amada Meu conto de fada A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou um sendo apaixonado Um louco alucinado Um caso complicado de se entender Sauda a voz, vai O quê? Que faça eu pensar Lindo Que fez eu entender É o amor É o amor Que derrubou a base forte E fez eu entender Quem é que me acompanha aqui desde a época do Asas Livres? Caramba Eu preparei Esse poporri Especialmente Especialmente pra vocês Quem lembra dessa música aqui? Vai, Jai R.M. Gravações Vem cá, Jai Quem é que lembra dessa... Quem é dessa época? Quem é que respeita essa época aí, gente? R.M. Gravações Quando você me ligou Dizendo que acabou Confesso, fiquei mal Saí de casa apressado Quase bato o carro Avancei o sinal Um filme na minha cabeça Trouxe à tona tudo Que a gente viveu Não dá pra aceitar Que você me esqueceu Tantos planos Deixamos pra depois Tô chorando Nesse trânsito Pensando em nós dois Me espera Tô chegando aí pra gente conversar Para e pense Pra não se precipitar Será que... Será que o encanto Quebrou, se perdeu Eu olho pra esse anel De compromisso Estou te perdendo Mas não acredito Será que já era Aquele nosso amor Que toda essa esfera De nada valeu Será que o seu Pra sempre acabou E o seu coração Se desconectou Do meu Do meu Espera Espera Tô chegando aí pra gente conversar Para e... Deixa baixinho Quem sabe canta comigo Quem sabe canta comigo Não se prenda Diz Diz Será que já era Aquele nosso amor Eu olho pra esse anel Eu olho pra esse anel De compromisso Estou te perdendo Mas não acredito Será Que toda essa esfera De nada valeu Será que o seu Pra sempre acabou E o seu coração Se desconectou Se desconectou Se desconectou Desse dia pra cá Já fiz greve de fome Emagreci Vem pra cá Desesperei Só o copo sabe O quanto que eu chorei Mas que essa vida Tem nada não Que é você beber Na fila do pão Meu coração Trocou de mão Como quem trocar de roupa Partiu pra outra Segue o baile, meu povo Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile, se aquele lindo amor morreu Segue o baile, se aquela relação não deu Segue o baile, não deixe que a sua vida fale Segue o baile Segue o baile, se aquele lindo amor morreu Segue o baile, se aquela relação não deu Segue o baile, não deixe que a sua vida fale Segue o baile Segue o baile, se aquele lindo amor morreu Segue o baile, se aquela relação não deu Segue o baile, não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile Segue o baile